Que chuva boa, prazer inteira, que vem molhar minha roseira, chuva boa, criadeira, que molhe a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que branco azul. Música A onda, o jazmineiro está florido, e o riachinho de água esperta, se lança em vasco rio, de águas calmas. Ah, você é de ninguém. Ah, você é de ninguém. Ah, você é de ninguém. Ah, você é de ninguém.